O zóio foi maior que a barriga, né? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Aqui tá tudo bem. Só a ansiedade da nova temporada do Game of Thrones que tá assim consumindo o meu espírito. Você já parou pra quantificar o tanto de comida que você joga fora? Tipo, sabe aquela sobrinha que você não aguentou comer depois do quinto prato de macarrão com feijão e batata? Aquela verdura esquecida lá dentro, no fundo da geladeira, da quinta gaveta atrás dos tomates, se transformou no geleia do caça-fantasmas. Aquela fruta abandonada em cima da mesa que murchou, definhou. Se tornando algo parecido com a dona bela da escolinha do professor Raimundo. Aquele programa legal, vamos. Só pensa naquilo. Nós vamos falar hoje sobre o desperdício. E eu prometo não desperdiçar o seu tempo. Ai, que bosta de piada. Somente no nosso Brasil, para o Niu, 41 mil toneladas de alimento são jogados no lixo anualmente. Das fazendas até a gôndola no mercado, um terço de todo o alimento produzido no planeta é perdido ou desperdiçado. Uma a cada oito pessoas vai dormir com fome todos os dias. O nosso mundão produz alimento suficiente para 12 bilhões de pessoas. Você tá ligado, né? Que são 5 bilhões a mais da população atual hoje. 12 bilhões de alimentos, 7 bilhões de pessoas. Tá faltando alguma coisa aí. Nem vou entrar de novo no assunto que metade desses grãos e cereais produzidos no mundo vão para a alimentação dos animais de confino que não retribuem nem um terço a quantidade de comida investida neles. 54% desse desperdício já acontece nas etapas iniciais da produção. Nem começamos a comer, já estamos perdendo comida. Mas nem por isso a gente vai ficar somente chorando o leite desperdiçado. Afinal, mais de 34% desse desperdício está ligado diretamente no consumo. onde você gasta em média ou melhor, joga no lixo em média R$170,00 por mês com comida. Se você quiser, você pode jogar fora essa quantia na minha conta. E tá vermelha como um tomate. Tem demência? Cerca de um bilhão de pessoas sofrem com desnutrição e falta de alimento adequado. E a gente continua a desperdiçar comida. Isso sem contar os impactos ambientais, a perca da biodiversidade, o impacto na utilização do solo, a escassez de água. 70% de toda a água potável do mundo é destinada para a agricultura. Cerca de 1.4 bilhão de hectares foram usados para plantar algo que a gente jogou fora. Perdeu. Se escafé deu. Isso aí é o equivalente a Venezuela, México, Argentina, Viva Pelé, muito melhor do que Maradona. Maradona foi fora. E Brasil juntos. Mas é melhor sobrar do que faltar. Quem nunca ouviu aquela tiazona fazendo 5 quilos de arroz e 10 quilos de feijão para um almoço de domingo de 5 pessoas? Come tudo que se jogar fora é pecado. Mesmo se você cometeu o pecado da gula e comer mais do que você quer comer. Comece por você essa mudança. Mas como? Se pautando nas boas práticas e no consumo consciente. Planejar melhor o seu cardápio, fazer aquela listinha de compra, ir no supermercado e seguir a maldita listinha de compra. Estou obrigado a falar que esse programa aqui está uma porra. Você também pode cuidar melhor da sua nutrição, além de ajudar você a perder peso. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está com excesso de peso. Você reduz esse consumo excedente e melhora a sua saúde. E também você pode cozinhar integralmente os alimentos. Tem muita receita que você pode colocar o talinho da couve, flora, sementes, a casca da banana, que são muito nutritivos. Afinal, na comida, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Lavagem voizier. É lavagem. Porra. Não se despendisse. Mude seus hábitos, reveja seus conceitos, pense diferente, mas faça alguma coisa. Só não seja indiferente. E acabou. E eu vou comer. Eu estou com fome. solitária está pedindo o rango. Gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Deixe aqui nos comentários aqui embaixo. E não se esqueça, curte aí, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, fique à vontade. e não se esqueça. Vamos lá.